É bom cantar o bendito Um canto novo, um louvor Ao Pai, Criador do Universo Por Cristo, Verbo de Amor É bom cantar o bendito Um canto novo, um louvor Ao Deus que for Sua Palavra Os seres todos chamam É bom cantar o bendito Um canto novo, um louvor Das Escrituras bebendo Exulta o povo em louvor É bom cantar o bendito Um canto novo, um louvor Um canto novo, um louvor Um canto novo, um louvor